Você mudou tão rapidamente Mas eu lhe afirmo seriamente Não lhe devo nada, estamos quites Não é que eu esteja mal-humorado É que seu ciúme exagerado Ultrapassou os limites Essa decisão tomei porque Estou cheio de você Se possível dê um fora e suma Você não é mais como era antes Ter me dado mil e um amantes Sem eu ter nenhuma Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não me insista por favor Não dá mais Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não me insista por favor Não dá mais Consultei demais meu coração Até que cheguei à conclusão Apagar de vez a nossa história Seu desejo louco de brigar Tem me motivado a deletar O seu nome da memória Posso ter falhado nos assuntos O período em que ficamos juntos Para mim foi um sufoco Desculpe se fui exagerado É que tudo que começa errado A tendência dura pouco Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não me insista por favor Não dá mais Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não me insista por favor Não dá mais Esqueça de vez o meu amor Não me insista por favor Esqueça de vez o meu amor Não me insista por favor Quando lhe avisto me bate um desejo Se lhe dou bom dia eu sinto um arrepio E os olhos tem brilho do sol da manhã E o corpo tem curva que parece um rio Pro meu coração obter melhora Não vejo saída vai não ser peca Se você por dentro for como por fora Vou pedir pro papo ali, canones ali Olho de cima, abaixo e não vejo defeito Porque pros meus olhos seu corpo é perfeito Olho de cima, abaixo e não vejo defeito Porque pros meus olhos seu corpo é perfeito Ainda não tive como convidá-la Pra tomarmos juntos uma taça de vinho Por enquanto eu fico sofrendo por fora Mas se ela der brecha eu entro todinho Deus caprichou tanto no formato dela Que nem a ciência da explicação Não trabalha em filme nem tá na novela Mas por onde passa chama a atenção Lhe olho de cima, abaixo e não vejo defeito Porque pros meus olhos seu corpo é perfeito Olho de cima, abaixo e não vejo defeito Porque pros meus olhos seu corpo é perfeito Se estou não ficando com ela É bom que ninguém não se intrometa Ela é tão perfeita que eu às vezes penso Que essa mulher é de outro planeta Eu sinto o desejo de ter lá ao meu lado Passar uma noite sob o edredom Se desejar tudo isso for pecado Deus que me perdoe mais o pecado Bom, lhe olho de cima, abaixo e não vejo defeito Porque pros meus olhos seu corpo é perfeito Olho de cima, abaixo e não vejo defeito Porque pros meus olhos seu corpo é perfeito Olho de cima, abaixo e não vejo defeito Eu dormi quando sonhei no mesmo sonho escutei Uma voz dizendo vai Visitar as redes matas Fazer uma serenata nas montanhas do Pará Eu entrei de mata dentro E quando cheguei no centro Afinei meu violão Por estar em pé estranhas Virei sempre na montanha E cantei uma canção Quando eu estava cantando Veio um índio que chegando E procurou a me falar A tenda ao moro bichava Tava o pajé mandou chamar Ali naquele momento Eu parei meu instrumento E de viver perdi a fé Com meu violão de lado Desta vez eu fui levado A presença do pajé O pajé falou comigo Ele disse meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei e ele alegrou-se Uma índia apaixonou-se Convistou meu coração Eu mirei tua beleza Foi essa a maior surpresa Que eu na vida pude ter Uma índia como aquela Nunca vi índia tão bela Nunca mais eu hei de ver Ali naquele momento Eu falei em casamento O pajé não fez questão Eu casei em Milana Marta Houve uma serenata De viola e de canção Depois que a festa acabou-se Todo mundo retirou-se Eu dali sair também Com a índia pela flora Então nesta mesma hora Acordei e não vi ninguém Ao ver a lua Eu recordo minha terra O pé de ser Onde nasci e me criei Onde gozei Meus tempos de criança Sem lembrança de uma noite que cantei Desde agosto Uma noite em lua arada Fui na calçada e afinei meu violão Foi nessa hora que chegou Minha querida Por despedida ofertei nesta canção A luz querida que amanhã irei embora Tive a hora de partir pro meu sertão Passar os anos sem andar nesta cidade Grande saudade levarei no coração Até eu peço que agora Minha vida Até eu peço que agora Minha vida Oh jovem linda noite boa suspirar Minha alma encheu-se de sofrimento Neste momento Neste momento Neste momento onde eu sou raiado Despedir-me dos meus pais e do meu amor Amor e assim é sofrer e viajar Padeço tanto Padeço tanto neste mundo desprezado Abandonado Vivo a vida a lamentar Longe de casa não esqueço um só instante Da minha amante, dos irmãos e dos meus pais Pra onde eu olho a tristeza está de testa Hoje me resta sofrimento e nada mais Pra onde eu olho a tristeza está de testa Hoje me resta sofrimento e nada mais Pra onde eu olho a tristeza Mulherada monta no cavalo Mas não se apruma Sem tirar os olhos da arquibancada Se comprar dez senhos não bate nenhuma Pra quem tá perdido VED é caminho Se eu tiver errado alguém me perdoe Mulher pra ser boa tem que ter carinho O vaqueiro só presta se derruba o valor O vaqueiro tem algo que a mulher gosta E a mulher tem tudo que o vaqueiro adora Ele tem vestido de gibão nas costas E ela quase nua de bico de fora Nada pro vaqueiro vale mais a pena Nem mesmo o cavalo que tem pra correr Tem alta, tem baixa, tem loura e morana Que até dá trabalho para escolher Pra quem tá perdido VED é caminho Se eu tiver errado alguém me perdoe Mulher pra ser boa tem que ter carinho O vaqueiro só presta se derruba o valor O vaqueiro tem algo que a mulher gosta E a mulher tem tudo que o vaqueiro adora Ele vem vestido de gibão nas costas E ela quase nua de bico de fora Nada pro vaqueiro vale mais a pena Nem mesmo o cavalo que tem pra correr Tem alta, tem baixa, tem loura e morana Que até dá trabalho para escolher Pra quem tá perdido VED é caminho Se eu tiver errado alguém me perdoe Mulher pra ser boa tem que ter carinho O vaqueiro só presta se derruba o valor Pra quem tá perdido VED é caminho Se eu tiver errado alguém me perdoe Mulher pra ser boa tem que ter carinho O vaqueiro só presta se derruba o valor O vaqueiro só presta se derruba o valor Eu sou o vaqueiro do chapéu de couro O meu cavalo é um alazão Levo paulada ferrão de besouro Pelas quebradas deste meu sertão Desleita a vaca cuida de besouro É meu compromisso Não é moleza só quem é vaqueiro Sabe o que é isso Desleita a vaca cuida de besouro É meu compromisso Não é moleza só quem é vaqueiro Sabe o que é isso Eu sou vaqueiro não é brincadeira Desde criança aprendi campeão Bote-lhe esporas de pão e perneira São acessórios que gosto de usar Levanto cedo o selo meu cavalo Enfrento o labor Não faço isso apenas por dinheiro Faço por amor Levanto cedo o selo meu cavalo Enfrento o labor Levanto cedo o selo meu cavalo Não faço isso apenas por dinheiro Faço por amor Eu sou vaqueiro no mato me acampo Saio de casa já todo encorado Me realizo quando tô no campo Eu me divirto cuidando do gado Secou o inverno pra mim não me importa Firme me mantenho Pra ser vaqueiro tem que ter coragem Pode crer que eu tenho Secou o inverno pra mim não me importa Firme me mantenho Pra ser vaqueiro tem que ter coragem Pode crer que eu tenho Eu sou vaqueiro no mato me acampo Saio de casa já todo encorado Eu me divirto quando estou no campo Eu me divirto cuidando do gado Secou o inverno pra mim não me importa Firme me mantenho Pra ser vaqueiro tem que ter coragem Pode crer que eu tenho Secou o inverno pra mim não me importa Firme me mantenho Pra ser vaqueiro tem que ter coragem Pode crer que eu tenho Povo querido que acompanha a gente em todo o Nordeste Eu vou levantar um pouquinho enquanto o poeta Henrique se apresenta É o tempo que eu vou ver aí algumas mensagens, alguns comentários Henrique, eu me adaptei a tocar com essa unha aqui Eu me adaptei a tocar com ela E não sei porque que ontem ela quebrou E aí eu estou tendo dificuldade de dedilhar Mas está dando certo Poeta Henrique Pai, vem com você Boa noite poeta Boa noite aos amigos que estão assistindo a live Dizem que pra mim é um prazer muito grande poder participar da live do poeta Genivaldo Souza Muito gratificante poeta poder participar da sua live Dizem que estou muito feliz E agradecer aos amigos que estão nos assistindo Pelo Facebook do poeta Genivaldo Souza Eu também compartilhei a live pra os meus amigos também poderem assistir E pra não conversar muito, que eu não gosto muito de conversar Vamos começar cantando, né? Começar com a canção Casamento em Apuro Do poeta Afonso Pequeno E a gente vai cantar agora pra vocês A mulher minha vizinha tem os sonhos coloridos Que em todos os sentidos ser melhor do que a minha Se mete em sua sainha um palmo de comprimento Pra no embalo do vento ficar tudo aparecendo Essa mulher tá querendo destruir meu casamento As nossas afinidades já vão além do limite As roupas ela permite que eu escolha as qualidades Só cobre as intimidades pra não dar constrangimento Deixa noventa por cento descoberto A gente vendo Essa mulher tá querendo destruir meu casamento Até minha paciência já está se esgotando Ela está me atacando cada vez com mais frequência Se eu não tomar providência desse seu constrangimento Quando eu gritar por São Bento A cobra já está mordendo Essa mulher tá querendo destruir meu casamento O homem pensando bem Dá pra ficar indeciso Ver que mulher tem juízo Mas parece que não tem Deixa de gostar de alguém Sem nenhum impedimento Pra gostar de um elemento Que quer mas não tá pudendo Essa mulher tá querendo destruir meu casamento Qualquer dia desse vou falar pra minha mulher Que se uma loucura eu fizer Foi você quem provocou Você sabe que não sou Você sabe que não sou uma estátua de cimento Pra ver tanto movimento E disfarçar que não tô vendo Essa mulher está querendo destruir meu casamento Você sabe que não sou uma estátua de cimento Pra ver tanto movimento Pra ver tanto movimento E de fingir que não tô vendo Essa mulher tá querendo destruir meu casamento É isso aí É isso aí Agradecer aos amigos que estão assistindo a live A minha amiga Lúcia Eda Que está de aniversário Parabéns minha amiga Muitos anos de vida pra você Muita felicidade Agradecer também aos amigos lá do interior A minha família também Que está ouvindo pela rádio Clube FM também O Giovanni também Mandou mensagem pra mim dizendo que está Ouvindo a live lá E a gente agradece a ele E vamos trazer mais outra canção Canção Não Sou de Ferro Do poeta Antônio Hélio Escreveu e a gente vai interpretar aqui Vamos lá Mulher sensual Do corpo bonito E olhar provocante Você faz de tudo pra ser minha amante Só que como eu É comprometida Qualquer dia desse Eu perco o juízo Aceito os seus beijos Faço o que mais quero Mato os seus desejos Nem que eu me arrependa Pra o resto da vida Você não tem medo de enfrentar o mundo Pra ser minha dona Se declara toda vez que telefona Ou manda mensagens pelo celular Eu só lhe garanto que quem me dá flores Não recebe espinhos Não tenho dinheiro Mas tenho carinhos E o coração cheio de amor Pra lhe dar Suas mãos Suas mãos macias Parece que são Feitas de viludo Seu decote usado Mostra quase tudo Seus olhos não falam Mas me dizem sim Se querer alguém Que já é de alguém Não for certo Eu erro Vou fazer loucuras Que eu não Sou de ferro Pra ver tudo isso E não querer pra mim Se querer alguém Que já é de alguém Não for certo Eu erro Vou fazer loucuras Que eu não Sou de ferro Pra ver tudo isso Se não querer pra mim Faz tanto tempo Que a gente namorou Eu já tentei lhe esquecer Mas não consigo A nossa fase de amor Ficou pra trás Mas a vontade De ser seu Ficou comigo Às vezes penso Será se você se lembra Daquele tempo Que a gente namorava Que você era Uma mina adolescente Eu também era Muito novo E te adorava Infelizmente Nada foi como eu queria Me tornei vítima Do mau gosto Do seu povo Porém quem ama De verdade Nunca esquece O tempo passa E esse amor Fica mais novo Se dependesse Só de mim Tudo voltava Infelizmente Não depende Só de mim O sofrimento Que me segue É sem limite Porque amar Sem ser amado É muito ruim Ninguém Ninguém na vida Vai te amar Como eu te amei O meu desejo O meu desejo Era ser o seu marido Viver feliz Para sempre Do seu lado Infelizmente Planejei Mas foi perdido Quando me lembro Quando me lembro Dos seus beijos E abraços Sinto uma dor Perfura Meu coração Fico tristônio Totalmente amargurado E a alma presa Na gaiola Da paixão Quando viajo No passado Sofro muito Em ver que o tempo Destruiu Nosso romance Você agora É mulher Comprometida Vivo Ciente Que não Tenho A mínima chance Você tem filho Tem seu lar Tem seu marido Pensando nisso Multiplica O meu sofrer Mesmo sabendo Que você Não corresponde Vou te amar Sem ser amado Até morrer Mesmo sabendo Que você Não corresponde Eu vou te amar Sem ser amado Até morrer Eita coisa boa hein Quando nós nos encontramos Um belo clima rolou Até beijos Até beijos Nós trocamos Mas nisso Mesmo ficou Eu era tímido Ela era Depois daquela paquera Nada mais aconteceu E eu por ser muito tranquilo Dei um pequeno vacilo E terminei perdendo aquilo Que poderia ser meu Esperar nunca é demais Eu continuo esperando Existem muitos casais Casando e se separando Quem sabe O outro lhe solta Ela se arrepende E volta E se não voltar A paciência Se eu perdê-la Eu reconheço Que vacilei No começo E hoje Estou pagando O preço Da falta De competência Hoje que estás vivendo Nos braços de outra pessoa Só agora estou sabendo O passo que eu dei à toa Reconquistar uma ex Com raiva a segunda vez Não cai no mesmo lugar Mas se cair Estou pronto Pra tirar todo desconto E nunca mais dormir no ponto Enquanto o trem não passar O pior que ainda existe Uma química entre nós dois Quem ganha Quem ganha Faca e desiste Paga com juros depois Eu já tinha compromisso Ela quando soube disso Se comprometeu também Mas se o destino nos der Outra chance Se puder Eu agarro essa mulher E não dou rebote a ninguém Mas se o destino nos der Outra chance E se puder Eu agarro essa mulher E não dou rebote a ninguém Por agressivos assuntos Citados aos meus respeitos Tudo que vivemos juntos E se for por mim Tá desfeito Consultando o sentimento Construí que o casamento Da gente chegou ao fim A vida é dois que eu pedia Nunca imaginei que um dia Fosse mudar tanto assim Foi amargo que vivi Aguentando até agora Só agora eu decidi Não dá mais eu vou embora Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões E essa eu também não vou Cansei de ser idiota Como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou Pensando que casamento Enricava Eu me casei Apostando que você Também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro E você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Fomos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz A perambular na rua A casa foi eu quem fiz Mas pode ficar que é sua Na mobília quero apenas Uma mala das pequenas Com a roupa de serviço Segundo a lei Que me apara Quando o casal Se separa O homem Só leva isso Velar outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir o patrimônio De uma união De uma união mal vivida Não tenho Um mínimo interesse Se seu problema For esse Pode ficar sossegada Sem razões Pra ser sincero Por mais que eu sofra Não quero lhe prejudicar Em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudade Do que morrer de desgosto Essa decisão Essa decisão Me agride Me agride Se decide Eu decidi Por nós dois Valeu Me beija na boca Me abraça Me faz um carinho Me faça pensar Em que sou dono Do seu coração Me deixa tocar Sua pele Na ponta do dedo Apague esse fogo Acabe esse medo Eu quero um espaço No seu coração No seu coração Na noite de frio Me cubra Com os seus cabelos Se tenho direito Em seu corpo Por favor me dou Deixa tocar Deixa tocar Sua pele Na ponta do dedo Vai nesse fogo Acabe esse medo Há o direito De amar você Na noite de frio Na noite de frio Me cubra Com os seus cabelos Se tenho direito Em seu corpo Por favor me dê Me dê uma chance Me aceite Como o seu amante Me abraça de perto Me liga distante Me dá o direito De amar você Você é o muito Que falta No nada Que eu tenho A água que banha Meu corpo No frio e calor Meu dia Meu sol Minha lua Meu céu Meu sorriso Flores e figueiras Do meu paraíso É você Pecado Maçã Me dá o amor Meu dia É você em pecado, maçã do amor É você em pecado, maçã do amor É você em pecado, maçã do amor É o coração, amanhã quando você acordar Vai ouvir apenas meu CD E quando vê as nossas fotos juntas Eu vou sentir saudades de você Quando amor se vai, um outro logo vem Nós sabemos que ninguém é de ninguém Mesmo que eu não queira amar outra mulher Você tem direito de amar quem quiser O motivo que eu tá indo embora É a sua falta de carinho Até mesmo quando estamos juntos Você faz eu me sentir sozinho Ficar aqui já não faz mais sentido Já não me restam muitas esperanças Te deixo livre pra viver a vida E vou pra longe viver de lembranças Quando amor se vai, um outro logo vem Nós sabemos que ninguém é de ninguém Mesmo que eu não queira amar outra mulher Você tem direito de amar quem quiser Mesmo que eu não queira amar outra mulher Você vai estar livre pra amar quem quiser Deus Não deixe o ódio Não deixe o ódio invadir meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair O Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus cuide de mim Deus Lhe peço forças pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então lhe peço Que me mostre uma saída Deus O meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz Nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu Caçando a vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Cuide de mim Deus A minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci Tá tudo bem Mas eu Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci Que tá tudo bem Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale por mim